Essa surpresa não dá pra fugir Eu caio na dança, não tô nem aí Qualquer dia mesmo vou te convidar Se aqui não tem sangra, não tem confusão A minha galera dá palma na mão Esse sentimento vem do coração É o samba Mas é proibido, proibir Quem tá na festa pra curtir Pesquejar e ser feliz É proibido, proibir Quem tá na festa pra curtir Pesquejar e ser feliz Pesquejar e ser feliz É cheiro mostrando seu corpo de mola É bola, 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 é Eu falei... Esse aqui tá tão bom, esse aqui tá demais Minha galera pra frente, pra frente, pra frente vai Eu quero ver geral fazer... É bola, 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 é bola Desimbala aí, desimbala aí, desimbala aí Então é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Atenção galera, a mãozinha pra cima, é na palma da mão A mãozinha pra cima, é na palma da mão A mãozinha pra cima, é na palma da mão Eu não quero saber, festival de verão